No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer pão de minuto. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 3 colheres de açúcar. Aqui na minha bacia já tem uma colher de chá de sal. Aqui são 3 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de leite em pó. 1 colher de sopa de fermento em pó químico, fermento de fazer bolo, tá? Vou utilizar 3 xícaras de farinha de trigo. Só que essa farinha de trigo nós vamos peneirar, porque peneirando fica mais fofo. Eu tenho esse peneirador aqui, pessoal, olha, que a gente faz aqui, ó. A gente faz assim, lá dentro tem essa peneirinha no fundo e tem esse aqui que vira. A gente põe a farinha e faz assim, ela vai peneirar. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Coloca aqui a farinha, uma xícara. Aí, ó, a gente faz assim, ó, ela já sai lá peneirada. Aqui foi uma xícara. Agora eu vou peneirar mais duas xícaras. Vou misturar, bem misturadinho, todos esses ingredientes secos. Que é a farinha de trigo, é o sal, o açúcar e o leite em pó. E o fermento em pó químico, né? Misturei bem. Agora eu vou acrescentar aqui um ovo, bem misturadinho assim. Ele é batido, né? Não é batido, mas é misturado com um garfo. Vou juntar ele aqui. Vou juntar aqui também, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vou misturar. Esse pão é bem rapidinho, né? Como é o fermento em pó químico, você não tem que ficar esperando crescer. É bem rapidinho. Agora eu vou acrescentando água. Eu tenho aqui 250 ml de água. Eu vou colocando aos poucos, porque eu tenho que formar uma massa de pão. Então eu vou colocando aqui os pouquinhos de massa, de água. E vou misturando. Até virar uma massa aqui. Chegou nesse ponto, é a hora de colocar a mão na massa. Então agora eu vou amassar aqui, essa massa aqui. A massa tá nesse ponto. Ela não tá... Eu fui colocando aos poucos a água. Sobrou um pouquinho de água aqui ainda. Porque vai depender de muita coisa, né? Depender como que tá a umidade do ar. Vai depender da sua farinha. Tamanho do ovo, né? Então você vai colocando aos poucos. Quando a massa estiver assim, ó. Desgrudando da mão. É um ponto. Só que agora eu vou sovar ela um pouco pra ela ficar lisinha. Vou colocar ela aqui em cima da bancada. Tá limpinha. E aí eu vou sovar essa massa. Não é igual a massa com o fermento... Com aquele fermento biológico não, tá gente? Ela é mais fácil de sovar. Você não precisa ficar sovando muito tempo. Tem que sovar até ficar liso. Então aqui eu vou sovar até ficar lisinha. Eu sovei bem a massa. Ela não tem nenhum lugar sem sovar. Ela tá lisa. Então agora eu vou deixar ela descansando 10 minutos aqui na minha bacia. Vou colocar aqui. Vou tampar a bacia. Ela tem uma tampa. Eu vou tampar. Ou então você pode colocar um pano. Ou um papel filme. E um plástico filme. E deixar aqui 10 minutos descansando. Já se passaram 10 minutos. Então eu vou destampar aqui. A massa ficou descansando. Vê que a massa não cresce. Porque o fermento em pó químico. Ele só cresce quando você vai assar. Mas olha só como que tá a massa. Então agora... Olha só. A massa tá bem bonita. Agora eu vou pegar essa massa e vou dividir pra fazer o pãozinho do tamanho que eu quero. Espechei a massa assim, ó. Agora eu vou cortar ela. Vou medir assim uns três dedos de tamanho. E vou cortando os pedaços. Agora eu vou pegando cada pedaço e vou fazendo dele uma bolinha. Como eu fiz essa. Terminei de fazer as bolinhas. Aí eu vou dar uma achatadinha em cada bolinha. Vou achatar um pouco ela. Tá? Tá? Então achatadinha assim. Tá? Agora eu vou colocar na forma. A forma não precisa estar... Ela não precisa estar untada, tá? É só colocar na forma. Colocar uma certa distanciazinha. Colocar tudo na forma. Aqui eu tenho uma gema de ovo. Eu vou colocar um fiozinho de óleo. Aí eu vou bater essa gema. Pra pincelar os nossos pãezinhos. Aqui já estão pincelados os pãezinhos. E o nosso forno eu já liguei faz cinco minutos. Que ele tá pré-aquecendo a 230 graus. Agora eu vou levar os pãezinhos ao forno. Enquanto o nosso pãozinho está assando. Eu já estou aqui com essa aguinha no fogo. Pra fazer um chazinho. Bem gostoso. Pra acompanhar o nosso pãozinho. Vou colher aqui na minha hortinha. Que eu tenho em vaso em casa. Umas folhinhas de hortelã. E vou fazer um chazinho de hortelã. Misturado com folhinhas de erva doce. Coloquei a erva doce. E a hortelã aqui na panela. E agora eu vou desligar. A panela quando ela abrir a fervura. Eu vou desligar. Vou tampar. E vou deixar descansando. Enquanto o meu pão termina de assar. Tá aqui prontinho o nosso pãozinho de minuto. Eu cortei um. Pra mostrar pra vocês. Olha como que ele fica por dentro. Agora passar uma manteiguinha. Né? Ou uma margarininha nele. Ou uma geleia. Como você quiser. Tá aqui prontinho o nosso pão de minuto. E aqui já tá o nosso chazinho. Prontinho. Pra servir um café da manhã. Bem gostosinho. Né? Então tá. Vamos lá. Tomar o nosso café da manhã. Se você gostou do vídeo. É... Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.